Esse complexo industrial-militar, diante de uma inevitável decadência, num gesto de desespero, provoque um grande conflito mundial. Nuclear. Possivelmente nuclear. Aliás, é um grande perigo essa questão da guerra, por exemplo, da Ucrânia. Porque o Tanistão está, digamos assim, ameaçando a Rússia de uma forma que pode levar a um conflito, digamos assim, que se perca o controle. O Macron, da França, ameaçando de enviar tropas para a Ucrânia, isso daí significa guerra. O Tanistão significa a Rússia se sentir no direito, digamos assim, de bombardear Paris com arma nuclear, cara. A volta dos anos 80, aquela paranoia nuclear que a gente tinha nas letras, a nossa, dá para voltar. Porque o risco... E aquela coisa, diante de uma crise que é inevitável dos Estados Unidos, e uma curiosidade, a possibilidade do dólar desaparecer enquanto a única moeda internacional para as transações internacionais com o surgimento de uma moeda de curso como o BRICS. É isso que eu ia perguntar agora sobre o BRICS. Da qual a Dilma é presidente do banco. Olha que legal. E essa é a principal ameaça nos Estados Unidos. Mas você acha que rola? Já está rolando. Já está rolando. Eu sei que já está rolando, mas é o começo do fim. Sim? É o começo do fim, cara. Nós assistindo isso, cara, aqui no começo do fim, entendendo o que está acontecendo, né, cara? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho